Na China, uma baleia beluga que pinta quadros virou a grande sensação de um parque aquático. A baleia é a principal estrela do Parque Polar Ocean World. A performance da gigante das águas acontece diariamente durante o show local. O animal simplesmente tira a cabeça para fora da água, segura um pincel com a boca e mostra todo o seu talento. As telas da baleia Chow são criadas em minutos e impressionam os visitantes. Parque Polar Ocean World